Olá! Bem-vindo ao BDA Digital! É trazer pessoas novas mesmo, tá ligado, rapaziada? Ninguém aqui é experiente igual a segunda-feira, mano. Aqueles que estão começando, pessoas iniciantes aí que querem começar a rimar e não conseguem, tipo, uma batalha perto de casa, tá ligado? Não tem acesso fácil. A gente tá aqui pra isso. Então, por favor, não critiquem aí os caras que estão rimando, beleza? Mandem forças aí. Se os caras erram, mano, o bagulho, a gente tá aqui pra dar a força porque a gente veio aqui pra isso, beleza? Não é pra zoar os caras, mano. É só isso, mano. É isso aí, família. A dois versos. Desculpa. É, bate e volta, meu amigo. Vamos lá. Beleza, ó. Ei. Ó, ó. Mais, mais, mais. Ó, cê falou até que é morte ou cadeia, cê não entende, mano. Vou te esculachando aqui com toda sagacidade. Se é morte ou cadeia, eu sei, ó, seu cuzão. Se é morte ou cadeia, eu venho rimando porque é corrupção da sociedade. E aí, mano? Ei, ei. Mas sabe, mano, que agora o que eu faço aqui é improvisando. Mano, corrupção da sociedade, mas sabe que errar também é humano. E você é fraco, não tá rimando. Por isso, o forte tá aqui. Fancando. Voltei, mano. Aqui, ó. Tá dando de me escutar. Tá dando de me escutar. Bate e volta. Tá dando de me escutar, mano? Tá dando de me escutar. Tá dando de me escutar. Tá dando de me escutar. Ô, ei. Desculpa, desculpa. É o que travou a net. Mas, ei, ei, ei. Desculpa. Ó, ó, ó. Só que cê tá ligado. Tipo, laxa, cê falou que é prisão ou cadeia ou morte. Mas, pariu, teu verso é de verdade. Se eu me tornei sério, aquilo aí, foda-se. A culpa não é minha. Foi o psicológico afetado pela sociedade. Ei, mas sabe, mano, que agora você fraco é tipo Rick Morris. Você é serial killer. Me respeita que eu sou muito mais fudido. Mano, eu sou o Chuck Norris. Pô, você é cabaço. Não dá, você nem tá me atacando. Opa, vai, vai. Última de cada. Ó, ó. Ei, só que cê falou que é Rick Morris. Cê não entende. Te matou agora, otário. Põe nessa rima que você só é um animal. Você é Rick Morris. Você pede, otário. JN vai viajar pelo tempo. E vou trazar na sua mente uma distração. Ei, ei. Mas sabe, mano, que agora você fraco. Isso você não nota, mano. Você viaja no tempo. Você entrou num buraco de minhoca. Mas sabe, mano, que agora você fresco. Tá ligado pra mim? Você é suco. Você é refresco. Fechou, velho. Chique fechado. Ai, não bate de volta mais. Loco da cena de batalha. Extraordinário. Hoje vai tomar um pau e vai sair de dinossauro. Tá ligado, mano. Tem horrível sem besteira. E agora, mano, leva no mano a sua brincadeira. Tchau. É dinossauro, não pode crer. É dinossauro com o dinossauro pra cima de você. E tu tá ligado, irmão. Vem vacilação. Tio Luca, chega aqui, irmão. É só complicação. Faço o meu fim. Tô morando no Acre. Nem sabia que tinha net aí. Mano. Agora, mano, eu vou te gastar. E, mano, eu chego e eu venho. Ha. Mas tem sim. Então deixa eu te explicar. Aqui tem net sim. Isso é pro teu azar. Porque tu tá ligado, irmão. Tu ficou no quase. Tio Luca, chega aqui. E te deixa na primeira fase. Mas sua rima é muito lerda. Aí tem internet. Mas deve ser uns dois mega. Tá ligado, mano? Que o rima sempre é uma brincadeira. Agora, mano, eu chego e tô só falando. Mas só que sai a minha voz no proceder. É, pouca internet, mas o máximo pra te bater. Tipo, pra falar e fazer rima boa. E pra gerar, aí, meu parceiro, que o look não tá à toa. Uhum. 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 Votação valendo. Fala comigo, Thiago. Quantos anos você tem, Thiago? Quantos anos você tem, Thiago? Pô, meu Deus. Dez. Quê? Dez anos, cara. Tá com voz de criança mesmo, bro. Pô, eu fui eliminado já? Não. 1 a 0 pro 1, Thiago. Cheguei agora, em casa. Pera aí. Os caras... Era outro cara que entrou aqui. Aí rajado, hein, mano. O mano entrou aqui do nada, rapaziada. Pera aí. Ô, mano, rapaziada. Tipo, parece... Parece que eles dois, eu tô ligando. Um, mano. Acordou chapada na festa. Ô, tá bom molhado. O cara fumou uns 10, assim. Ô, mano. O que eu tô fazendo aqui, velho? Você, Eduardo, que tem um dinossauro. Tem um velociraptor, mas você não pensa rápido. Tá ligado, mano? Que eu chego aqui. E, mano, eu vou fazendo um, meu. Luque. Fugiu da batalha, velho. Ah, olha esse chat, velho. O Dino comeu o roteador. Caraca, o Thiaguinho tem 10 anos de idade. Eu acho que até hoje foi o MC mais novo que rimou aqui. Aquele menino lá que falava que tinha 10 anos e, na verdade, tinha 11. Lembra, Alba? Com voz de 20, né, velho? É. O cara tinha 11 anos com voz de 20 e falava que tinha 10. Agora o molequinho aqui, não. Ele tem voz de criança mesmo, mano. Tem 10 anos, cara. Que da hora, mano. Bravo, brabo. Olha a votação como tá, velho. Tá 50%, tá 50%, cara. Tá muito, 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 muito disputado. Caraca, ladrão. Olha isso, velho. Nossa. Por 3 votos, galera. Por 3 votos, o Thiago CH passou aí, galera. 91 votos a 88. Parabéns aí, Thiaguinho. Parabéns aí, velho. Valeu, pô. Ao Luke. Valeu, familiar. Bora que bora. Opa. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Estou teado, velho. Ah, vambora. Aquele pique. É a tropa. Ah, vambora aí, papai. Dá o papo, papai. Sagaz, sagaz. Ah, ainda. Melhor forma. Número 8. Aê, galera. Número 8. Pela primeira vez na história da BDA Digital. teremos aí uma girl rimando com nós e ela se chama Real Mother de São Paulo, velho. Desculpa, mano, mas vou ter que te aniquilar. É a primeira vez que eu mato o MC via celular. Então, entenda, meu mano. Eu vou dizer. Cheque teu correio. Tua cabeça tá no teu proceder. Pode pôr, meu mano, que eu vou improvisar. Primeiramente, aí, um salve pra BH. Tá ligado? Cê é Harry Mother e fica na bad. Mas eu que sou aqui o Big Daddy. Não, mano. Não fico na bad, não. E pra você eu chamo pro Ed, cê não faz improvisação. Entenda na sessão de improviso. Fih, cê não é bom. Cê só é um MC liso. Pode pôr que eu sou um MC fazendo freestyle agora aqui na base e você já treme. Rimando mal pra caralho desse jeito, mina. Você deve tá até de TPM. Olha só, chama venenosa. Eu tô de TPM, cuidado, sou perigosa. Então, entenda, mano, na sessão. Hoje eu te mato, parceiro, atropelando o seco meu carrão. Ah, mano, então você é ineficiente. Você é perigosa, eu te compro até um absorvente. Tá ligado, mina? Você não manda bem. Aqui no freestyle é o varal que vai além. Compra absorvente, pode crer. Quero sem aba. E aí, o que vai fazer? Então, entenda, mano, essa aqui é a sessão. Eu te mato, filho. Pode parar de ser cuzão. Então, pode parar que agora você fica sem esperança. É, é isso que eu tô falando. Satisfação. Uhul! Muito bom. O MC Bilingue vai contra o Macro MC do Amazonas. Cê tá doido. Boa batalha, Macro. Saiu na sala, peraí. Fala comigo, Bilingue. E você fala quais línguas? Quais idiomas? Mano, eu sei um pouco de tudo, cara. Quê? Mérida. Então, pera lá. Quais línguas você fala? Mano, eu sei um pouco de espanhol, inglês. Quase uma demonstração aí, uma demonstração aí. Ah, pode ser. Ele vai ter que mandar na rima. Ele vai ter que mandar na rima, velho. Tá bom, vou mandar uma rima, mano. Vou mandar uma rima. Na hora da batalha, cê manda, então. Vamos ver se cê sabe. Beleza, beleza. Então, manda aqui na construção. Eu sou o melhor talento. Termina, senhora. Entendeu essa rima em espanhol, parceiro? Vou te derrotar e todo mundo do chat inteiro. Quem é você pra falar de mim, entendeu, meu parceiro? Vou te derrotar. Depois vou ganhar de todo mundo. Não rimou, beleza. Mas eu faço partia, sim. Mas, bom final pra todos. Então, vou mandar o beati pra tu. And now, a desert. Death for you. Entendeu? Essa rima em inglês, parceiro. Por isso que meu nome é Belin. Começa. Começa. Manda esse cachorro calar a boca aí no fundo, cara. Pô, que mal, velho, cara. É o meu. É o meu. Ele quer rimar também, quer rimar. Tô vendo, velho. Salve. Bora pra cima aí, família. Acorda a nós. Fit, contigo, meu cachorro riu. Tá ligado, mano? Ué. Dchau. 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 Ô, galera. Do nada, mano. O Kinate fala, ó. Meu cachorro sorriu. Eita. E parou de rimar, velho. Eu falei, tá com o cachorro do cara me risado, velho. É porque o beat parou. O beat parou. É outra vez na hora. Caralho. Tipo assim, o meu cachorro sorriu. Eita. O beat parou. Aí ele parou, assim, ficou parado. Eita, porra. Será que o cachorro deu uma risadinha pra ele, mano? Simples mesmo. Sem Deus. Aí, Bob. Valeu aí pela oportunidade aí, mano. Tamo junto. Sabe? Aqui na Paraíba não tem muita cultura, tá ligado? Mas nós faz de tudo aqui. Vocês são guerreiros, mano. Vocês são merecedores. E o que é o dialeto? Você tá ligado, mano? O meu verso é mais completo. Você não tá entendendo o que você tá fazendo. Pelo visto, mano. Você tá parado, né, mano? Ó. 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 Tudo bem, seu papo é reto, meu parceiro. Tá ligado? Eu vou chegando aqui, parceiro. Aqui na improvisação. Do que adianta? Você mandar o seu papo reto de condomínio. Se você não fala a voz do povão. Porra. Só que, meu mano. Eu vou chegando no freestyle. Você sabe que a rima é rara. Não adianta, parceiro. A rima é prolongada aqui, parceiro. Só ponte na sua cara. Cala tua boca, mano. O filosofo flow já te matou. Você tá fedendo pra caralho. Tá pior que o Pedrinho sujo de cocô. Então fica quieto. Porque seu dialeto. Mano, meu verso tá completo. E bate de frente. Tá ligado? Hashtag Pedrinho sujo de cocô. Porque tá ligado na rima, parceiro. Isso é muito demente. Eita danado. O Pedrinho sujo de cocô virou lenda na BDA digital, velho. Foi até citado, brother. Meus amigos. O Bang vai ser doido, cara. Porque, ó. Até então, a batalha começou num certo nível. Tá ligado? A primeira fase é sempre um pouco mais tranquila. Assim, em questão de nível de rima. Sempre tem um MC ali que tá começando. O outro que tá ali no intermediário. E o outro que já tá ali pra bater de frente. Aí a segunda fase, beleza. Já começou, mano, daquela forma. Agora, eu tô vendo aqui. A semifinal vai pegar fogo, velho. A semifinal vai pegar fogo. Tá ligado? Começa. Olha, pediu pra começar, hein? Vale. Então, vamos lá, hein? Pedir pra começar e não é alerta de decorada. Paraíba na casa. Rio Grande do Sul. É o Nordeste. É o sul do país. A BDA digital conquistando o espaço nacional aí. Graças a Deus, estamos sendo bem recebidos por vocês, mano. Esse programa aqui, mano, não é somente um programa, tá ligado? É uma porta. É uma janela. É tudo que você possa imaginar de bom, tá ligado? Pra trazer visibilidade. Trazer voz pra pessoas que jamais teriam essa chance de aparecer na plataforma da aldeia. Que hoje é a maior plataforma de rimas do Brasil. Então, sintam-se lisonjeados. MCs que foram sorteados. MCs aí, velho. Vocês são muito importantes, tá ligado? Amém. Que que é isso, senhor? Tá muito próximo. Tá disputado demais, galera. Oh, shit. Sete votos de diferença. Fortes. Daí, estamos juntos. Fortes levou pro terceiro round, certo? Terceiro round na casa. Demorou, demorou. Terceiro round na casa. Vamos lá. Vamos lá, hein, família. Mais um pra definir aí o bagulho. Para o ímpar, Fortes. Eu quero o ímpar. Vai. Um, dois, três. Três. Seis é par. Você decide, pedoca. Ele começa, ele começa. Vai que vai. Fortes começa. Terceiro round. Solta nóis, DJ. Oh, yeah. 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 Ei. 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 Sabe, mano, que agora eu vou provando como na batalha eu sou eficaz. Mano, eu posso começar o round porque eu não tenho medo. Você não é nada demais. Mas, ou, tá ligado, meu mano? Você vai de ré. Você é o pé do cidoca. Mano, que porra é essa? Você tem uma cara por pés? Yeah. 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 Vamos lá, galera. Parabéns aos dois MCs. Muito obrigado pela participação de cada um, cara. Vocês não estão levando somente a rima de vocês. Vocês estão levando a rima. Vocês estão levando suas famílias com vocês. Seus amigos, a sua cidade, o seu estado. Então, velho, pode bater no peito e falar, mano, eu representei o meu estado na BDA Digital e já era, velho. Sinta-se orgulhoso por isso, tá ligado, mano? Independente de vitória, derrota, brother. Isso daí, pra você, você tem que levar no peito pra sempre, mano. Esse orgulho, tá ligado? Dá. Tamo junto. É nóis, pô. Ah, mano. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso, pô. Aê, mano, quem ganhar aí, mano, é... Boa sorte aí, tá ligado? Só progresso aí pra todos vocês. Tamo junto. Já imaginou nós no presencial dando um tapa na tua mão? Porra, fala. É, velho. Tem que saber que é na mão, né, parma? Ou então, quando eu mandar aquela punchline, eu vou começar a dançar no palco, velho. Que eu tô ligado que ele dá aquela dancinha. É, filho. Tá ligado, mano? Mano, que eu chego no instrumental. Na batalha contra o dólar, quem ganha é o real. Se liga na sessão de improviso, tio. Eu sou o dólar, mas infelizmente você é dolar. Eu não sou dolar, não. Eu sou aquela mina que te estende a mão se você cair. Então entenda, faz teu papel de MC. E respeita a mina aqui. Você falar que é até o meu irmão, mas você nunca me ajudou quando eu tava com depressão. Aí, parceiro, ajuda seus amigos na função, senão você só vai sentir saudade quando ele tiver sete palmas do chão. Ô, parceiro, eu vou dizer. No céu mora um amigo que me fez ter mó lazer. Eu vou dizer pra tu, vou dizer na moral. Ele fez eu batalhar, filho. E é por isso que eu sou real. Mas aí, vamos fazer umas perguntas aqui, meu. A Real Mother, ela é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, mano. E fora, você batalha, você tem o sonho de ser MC, virar sua carreira no rap. Como que é a sua jornada, o seu sonho? Então, Bob, é o seguinte, mano. Eu tenho até um som na rua aí, chama Crisol. Se alguém quiser tá dando uma olhada, tá como o Aline Costa. E, mano, eu tenho um sonho desde pequena, mano, de escrever minhas letras, de fazer minha música, entendeu? A batalha, mano, veio na questão que eu disse, velho. Um certo dia, o Cauê falou, mano, você tem potencial, batalha. Foi quando eu conheci um mano que também me incentivou. Infelizmente, ele se matou, tá ligado? Ele tá lá no céu, o Marcos Vinícius. E, tipo, mano, até então, mano, eu mantenho-me viva por conta disso, velho, tá ligado? Os caras acham que batalha é só chegar e atacar e falar umas merdas, mano. Mas não é, tá ligado? Batalha liberta realmente, mano, as pessoas da depressão, tá ligado? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente fala pra outra pessoa, saca? É, meu. Falou tudo. Nós perdemos um amigo também. Todo mundo deve saber aí, né, velho? Mineiro. E, pô, que seu amigo também esteja bem, sabe, velho? E que ele sirva de exemplo pra você jamais desistir do seu sonho e pra você também motivar outras vidas, tá ligado, mano? Você é braba, mano. Caraca, brother! O chat tá pegando fogo! Você queria passar no Enem tão forte, é isso? Eu quero passar, mano. Tô no segundo ano do ensino médio. Ah, pode crer, velho. E você, Real Mother, quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos, mano. E faz rap desde quando? Eu faço rap, mano, desde os 13. Oh, que massa, mano. Que massa. Vivência total, hein? Mano, amor demais por esse estilo, tá ligado? Sério, louco, mano. Imagina. Muita, muita fita, mano. Muita fita. Imagina. E você tem a voz parecida com a voz da Lili. Já te falaram isso? Sério? Não, mano. Eu, na verdade, eu nem flagro. Ah, eu flagro. Eu flagro. Eu vi ela, mano, no João Rock batalhando. Eu lembrei dela. Não parece um pouco a voz de vocês? Parece, mano, parece. Eu acho que assim, mano, é muito da hora quando uma mina chega na atitude, mano, tá ligado? Na atitude mesmo, tipo, na garra. Não fica como passivamente, tá ligado? Chega na atitude, mano. Mostra a capacidade, além do gênero, tá ligado? Porque toda vez que um homem batalha com uma mulher, mano, ele vai falar, atacar o gênero, vai falar, igual o mano mandou eu lavar a louça, tá, mano? Eu quero lavar a louça, eu quero fazer rima. É isso aí, meu. Ai! E olha, pode ter certeza que você faz a diferença, você é realmente esse tipo de MC que vai pra cima, que não tem A mais B, o bagulho é 880, vai pra cima e muito obrigado, parabéns por ter mostrado sua rima aí, seu desempenho pra geral. Real Mother, você foi o exemplo de vitória aqui pra todas as mulheres, mano, que pensam que tem essa vontade de representar o rap, tá ligado, mano? Você é braba, mano. Máximo respeito, de verdade, velho. Valeu, mano. Boa tá destacando a frase aí que, pelo amor de Deus, velho, não quero lavar a louça, eu quero fazer rima, é isso, velho, pelo amor de Deus, muito foda. Muito, muito foda, muito foda. De verdade, de coração, espero vocês em breve. Real Mother, daqui algumas semanas estaremos juntos na BDA Digital. Fortes, segunda-feira, você tá aí pra batalhar com vários monstros.